Vamos lá pessoal, para acompanhar o maior clássico da sinuquinha brasileira. Maicon de Teixeira de Freitas vs. Bahia-Limauá. Jogo de bolinho em Sete Lagoas. 5 mil de cada um pessoal. Quem fizer 10 primeiro, leva 10 mil reais. É quem faz 10 mesmo o jogo, né? Galera, aqui é jogão. Você largou outro jogo aqui para jogar? Largou outro jogo para jogar? Aproveitar para deixar um super abraço aqui para o meu patrocinador Roberto Lanço de Sorte, ponto net. Já foi matando o 8. Qualquer reforma aí pessoal, não tem jeito de como escapar. 1x0 o Maicon de Teixeira de Freitas. Roberto Iburi do Lanço de Sorte, ponto net. Um abração Roberto, tamo junto. Obrigado. O Baianino não pegou bem na defesa, mas o pariu para cima, acabou pegando mal demais, mas parou uma colada, pessoal. É o Baianino lá na mesa, é o Maibu deixei de frente na mesa. Os dois mais fortes e mais famosos jogadores de sinuca de todo o Brasil. Ótima bola do Baianino. Matou a segunda bola com muita perfeição. Obrigado na defesa agora, pessoal. Defesa muito bem executada pelo Baianino. Colocou força na defesa do Maibu, senão pegou bem. Obrigado, Júlio, pela força, meu parceiro. Não derrubou a bola, o Baianino. Descobrou para o Maicon. Não desperdiçou a oportunidade. Coloca 2x0 no placar para Maicon deixei de frente. Foi defendendo o Baianino. Não pegou menos na defesa. Sobrou bola. A atitude do Maicon aí, você vai bater para cima já, você vai preferir defender. Defende-se, rapazinho. Aí é o ataque, pessoal. Caiu a bola de Maicon deixei de frente. A CIDADE NO BRASIL Sobrou uma bola para o Maicon, atirou na bola, errou, deixou o telefone no meio, mas tem uma bola junto junto à tabela ali. Vai sobrar uma amarela para brigar na defesa novamente. Que tacada do Maicon, preparação de Branca e ele já vai matando essa bola, pessoal. Preparou para ir matando e vai partir para cima. Caiu a bola do Baianinho. Vai encostar no placar. Primeira vitória do Baianinho. Dois a um. Marona, posição boa para abrir o 15, pessoal. Não caiu a bola do Baianinho. Encheu no 15, mas também não teria preparado não. A gente sepulou a mesa aqui. Pessoal, obrigado. Tando em cima da rede. Olha só. Olá, professor. Mas ele errou a defesa, o Maicon foi matando o Guim, tentou abrir o móvel, mas não descolou. Tentou executar a defesa, colar o móvel e errou a defesa do Maicon. A defesa não corre muito, o Pante segura muito a bola, então faltou um pouco de força na atacada dos atletas. O Bernino não despediçou, encostou no placar, encostou não, melhor dizendo, empatou o jogo. O Bruxo dá sinuca em ação, de frente para o arquivão, o Maicon deixou de frente. É aquele velho jogo que merece o like de cada um de vocês que está acompanhando. E aí também o preço é o que eu não sei, eu acho que não falei, está por aqui também. Já está um batalhão do excesso de divulgadores da estoura. Em Pagnes. Pagnes. Montes Carmelho. A gente vai com as pessoas. Vamos lá. 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 Se prepararam de bola. A bola 2 segurou o gestão. Não conseguiu trancar. Deixou preparado para a Baianinho passar na frente do jogo. Vai dançar aí, Lernão. Vai dançar aí. Vai dançar aí. Vai. Vai. Vai ter esse. Vai dançar. Foi uma posição ruim. Começou primeiro pelo 2, mas colocou com a mão no mesmo lugar de volta. O Michael nem deixou bater. Passou na frente o Baianinho. O Michael deu duas seguidas no Baianinho e o Baianinho deu três seguidas no Michael. Passou na frente o Baianinho, que vai ser o Baianinho e o Baianinho deu três seguidas no Michael. Boa palha de defesa agora Relaxa Relaxa Tá de boa Agora vai abrir a terceira bola Se esse bolão ficar aberto aí Vai defender Deixa aberto mesmo Partiu pra cima o baianinho Não é Se jogar bem, tá nisso, pessoal Se você não consegue executar Normalmente você deixa o jogo trancado pro adversário Tá trancada a parada pra Mike Vai começar pelo 12 Colocou o bolão de volta no mesmo lugar, pessoal Lenta trancada do Michael de Teixeira de Preto Pra empatar a série em 3x3 Tá trancada do Michael de Teixeira de Preto Vamos para o jogo novamente o Mike. Mais uma vez eu aboro o Baianinhos e mais uma partida trancada para o Mike. Vamos deixar desse jeitinho aí pessoal, a gente canta pedra antes, o Mike é muito difícil os pés de César de trancada aí pessoal, o nível desses atletas é muito alto, um deslize e uma trancada, 4x3, Mike com o de César de frente na frente do placar. O microfone moça, o microfone. É pessoal, eu vou dizer para vocês que tem mais uma partida trancada pelo Mike. Dessa vez eu quei minha língua pessoal. Preparou a bola 4, o Leagão ficou totalmente colocado, não pegou bem na tacada do Mike, ele desperdiçou. Claro, não trabalhou. Eu também gosto de falar, aí deu certo. A preparação do Mike tá muito ruim hoje. Tá preparando ruim demais pessoal, meu pai do céu. Tá colocando o bolão com a mão. Você vê o que é jogo pessoal, o Mike bateu duas seguidas, o Baianinho foi lá e bateu três seguidas. Agora o Mike bateu três seguidas e acabou o Baianinho. Largado de momento 5x3. Pode que você tem que não vai demorar muito para ele ver aí o Mike do Baianinho. Luz Pau no Paruímpio também, né? O 14 cai pessoal. Vê só como parava o bolão. Olha, vem do Baianinho trancar pessoal. Olha, vem do Baianinho. Olha a graxa aqui do Baianinho. Olha a graxa aqui do Baianinho. Linda trancar do Baianinho para encostar no placar. 5x4, o Mike segue na frente. Se você não deixar um like no jogo desse pessoal. No jogo desse aqui a gente nem precisa pedir o like. É quase que é uma obrigação. É um jogo lindo do DCV. Sem contar que ajuda demais o canal. Maravilha pra receber aquele tipo de Baianinho para cantar! Embuchou a bola do Baianinho Embuchou a bola do Baianinho Tentou o corte do Baianinho A bola não caiu Vem trocando várias defesas Ao invés de que sobrou uma bola Eles tentam Mas o set está colado Já foi tentando Escolar o set Não deu certo Mais uma tentativa Dessa vez com muita graxa As duas que passaram raspando Mas não abriu Errou o corte Sete para o colado Uma boa troca de defesa agora Seguem defendendo bem Eu nem acredito que ele foi tentando matar essa bola Meu pai do céu O mano tarado Vai tentar matar uma bola dessa No mínimo A desplicência é enorme A bola não caiu Baianinho teve uma chance Na sequência também não caiu Tentou no meio O final pegou sete E a defesa é mais fácil Baianinho trata o longo de colar o sete Não É só para pegar Ele tomou uma com base de água agora Aécio de Alagoinha Estamos juntos Meu parceiro Juntos aí Pessoal Dias 4, 5, 6 de dezembro Grande torneio de segunda do Cipó Todo mundo para lá 6 mil pessoas online Está feita a propaganda Pessoal Baianinho maior Vai estar por lá também Tem que dar pelo menos 6 mil pessoas lá Os que estão aqui vão tudo pra lá É 6 mil está uma boa quantidade Vamos lá Vamos para o jogo Principalmente o valor E as duas respirações E nessa hora Olha 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 Esse é isso aí Seguem o jogo 5 Para o Mundo 4 Para ele E o retorno É pessoal Essa o Michael não pegou bem A bola acabou abrindo Deixou a bola no meio Para Baianinho O Baianinho pode empatar Nessa bola É Foi o Itaco preso Bateu com força Ficou com medo Das caixas de roubar ele 5x5 O jogo empatado Pessoal Que jogazo de sinuca Que jogazo de sinuca Consegue aí? 4x5 É, isso aí Vai meter na 5x5 Ai ai Pega a 5x5 Consegue o jogo, tá 5x5 Passa de segunda Gente, os comentários Chegam pelo seco E o segundo Mira, mira, vamos Mira, mira 6x5 Valeu, cara, valeu, mexicano Valeu, meu amigo A esquerda, a direita Aumentado Sempre Que garra na sinuca Que garra na sinuca E Brasil sinuca vítima E Brasil sinuca vítima E o que você tem noção Ele vai precisar A ver com ele Que garra na sinuca E assim Que garra na sinuca Obrigado Essa mágica pegou mal, pessoal Pegou mal E deixou o jogo cozidinho pro Baianinho Não costumamos ver Baianinho errar uma bola dessa no meio, pessoal Deu o bico a bola do Baianinho Um erro de um lado, um erro do outro Mais uma vez Baianinho tem mais uma oportunidade E eu vou dizer pra você que é muito difícil e vai desperdiçar essa oportunidade Não sei, não sei nada desse jogo Se é que vai sair O Baianinho pode passar na frente do jogo, né? Trancou mais um Baianinho Passou na frente do placar Baianinho um seis, Maicon cinco É que já percebeu É que já percebeu É que já percebeu Deixar no palco... Deixar no palco... É... Deixar no palco... Mas não quis matar o silva... A gente teve aqui, né? A gente teve uma coisa. Luma de milhafos. Um jogo de jogo. Um jogo de jogo de jogo. Um jogo de jogo. Um jogo de jogo. Um jogo de jogo. Foi matando o baraninho. Mola muito a escada. Ele já tentou mexer. mesmo. Como errou, já levou o 4 ali fundo da boca. Comecei. Maicon, nem quis o 4. Estamos chegando na reta final desse duelo, pessoal. O jogo está 6x5. Maicon tem a chance agora de empatar o duelo. Estrela que ele saiu do jogo em baixo. Ative o jogo em cima. Fala com os passos no jogo em cima. Fala com os passos no jogo em cima. Vamos abrir a rede e a gente fala agora. Sabe, quer dizer, sabe que é muito forte. Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! A impressão minha está puxando um pouco para o meio. Agora eu percebi pessoal, a mesa está puxando. A impressão minha está puxando, a mesa está puxando, a mesa está puxando, a mesa está puxando, a mesa está puxando. Uma boa troca de defesa entre eles, essa bola ficou aberta, acho que o Baianinho vai matando. Foi matando o Baianinho, não pegou bem, mas deu sorte, a bola segue colada. O Baianinho não está entendendo nada do que o Baianinho está falando. Ele está falando e gritando, ele está falando lá. E ninguém está entendendo o que ele está falando. Aí o Baianinho resolveu agrapar a mesa que manja. e aí e aí E aí E aí Sobrou a bola para o Mike, ele não despede o super, pessoal. O que será decidido no detalhe, 6x6 ao placar. Obrigado, galera. Vamos dar sequência a esse super jogaço de Sinuca. Estamos chegando na reta final do jogo. Não pegou bem na batida o Mike. O Asi parou no meio. O Asi parou com muita perfeição. Ele já preparou para o corte. Eu vi que o corte do Maraninho parou de reta para o campo. Mais carregou, saiu? Mais carregou, saiu? Linta bola de Mike, passou à frente novamente. 7x6 para Mike. Sério? Oito carregou. De 3x4 para Mike. 8x7 para Mike. 7x6 para Mike. 7x6 para Mike. É uma passagem de vinda. Vamos que vamos. É isso aí, tá estiloso mais. Marcos Pedro, Caimã e Marcos. Marcos Pedro, que joga mais toques na porta. Marcos versus Strike. É legal. Essa bola... É, caiu de branco o Baianinho. E Marcos colocou duas paradas em frente. 8x6 para mais. Marcos com a Liga Lígia. Só mais por maquiagem da Liga Lígia. Marcos de Sorriso, Marcos de Sorriso. Vamos junto. Do One. Ótima bola do Maicon. É, pessoal. Vê só como parou as bolas, pessoal. Pode pifar na série o Michael. Relaxa. Não conseguiu preparar tão bem o Michael, mas a bola sai de boa. Não desperdiçou o Michael. Colocou 9x6 na série. Tá pifado o Michael. Vai ali pra levar que a série vai ter que fazer quatro paradas seguidas. 9x6. É 9x6. É 9x6. É 9x6. Nada é impossível no jogo desse nível, pessoal. O Bayern está em situação difícil, mas ainda tem chance. A bola do Bayerninho, errou a bola do Bayerninho, a bola sobrou aberta. O Maicon pode bater e fazer 10x6. Não deu conta de matar a bola, vai. A bola parou colada, pessoal. Errou a bola e deixou colada, defendeu a bola. Escapou, como diz a brincadeira. Um defende bonito demais. O Taqueredi também vai para cima. A chance apareceu para Maicon e desperdiçou mais uma bola do Maicon. Essa bola, pessoal, está pesando. Essa bola do trânsito, para fechar a série para Maicon. Agora o Bayerninho tem a chance de encostar um pouco na série. Venceu a sétima parada. Nova seta placar. O Bayerninho tem que vencer mais três. Mas vencer uma, acaba a série. Se o Maicon venceu essa partida, já acaba o jogo na série. E o Maicon vai levar para lá. Um abraço para a galera do barco. O Luciano, na cidade da Napa, de Estorias, de Carlinhos, do Rio e do Luciano. Olha o Wesley. Estamos juntos misturados para o chegado. Wesley, a pronta carne aí. Wesley e Luciano, logo a gente está chegando em Napa, de estilosos. E o Carlinhos. E o veneno de родinhos. Eu não Knight. O Guarra do Kun. O Guarra do карlles. O Brasil da Napa. E o Paulo do Cristina. O Brasil é um abraço para a população. O Brasil é uma吃 atenção. Não foi bom, melhor dizendo, foi péssima, Maianinho tem a chance, tem a chance de encostar, Deu o bico a bola no meio do Maianinho, não colher essas bolas, Maianinho. Sobrou mais uma chance para o Maianinho. A bola de Maianinho caiu pessoal, ficou muito próximo ali, mas tem um fino. Oitava partida vencido pelo Maianinho, encostando para cá. O jogo já teve 9x6, neste momento está 9x8. Ele voltou 9x6 e deixou encostado. Errou a defesa do Maianinho. Marcou a bola no Maianinho, acabou colando uma. A bola no Maianinho. É verdade, é verdade. Superar as filas do exposto nessa música, certo? A música, certo? E também curtindo aí os caras do Brasil no Brasil. E aí? Os caras do Brasil no Brasil no Brasil? E aí? São caras do Brasil no Brasil? E aí? Só para o Brasil no Brasil. Ah, foi bom. E aí? Um bela troca de defesa entre os dois. A avianca, né? Na cara do Maicon, levou o azar, repicou na bola e manteve a bola colada. Jogou descolando, a bola continuou colada. Pegou mal o Maicon na defesa. Tentou no fininho, deixou ali. Era a bola do empate. Vamos ver se ele vai ter peito pra jogar nessa bola no meio. Tadinho. A bola da FIFA. Olha aí. Acho que o banco não vai nessa bola bem. Ali tá fora. Não vai contrário, ó. Tá com o Maicon. Maicon, nove, oito, oito. Que injusto. Certo. Disco. Boa. Tadinho. 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 Vem, vc. Sai ali o baixo do Baianinho, vamo ver? Olha a tacada do Baianinho de novo, ó. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ele fez um espetáculo lá do Baianinho. Vc. 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 Como é pedaço. Vc. 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 A defesa do Maicon Errou a defesa do Maicon, não colou a bola Não está fácil, mas quem está atacando é o Maicon Tocha de frente e vai para cima Preparou o Maicon Esse estilo de jogo de Maicon de hoje é diferente Normalmente ele vai para cima O Maicon teve a chance, não quis atirar, tentou defender, deixou a bola com a Maicon Um jogo empatado pessoal Jogo empatado Nove a nove, quem vencer essa leva dez mil reais O Maicon Teve chance Botou nove a seis e deixou empatar pessoal, nove a seis e deixou empatar Um dos maiores, uma da seis e de alguma forma É só mais aqui O Maicon O da noção O da noção O da noção O que você famosa O que você famosa O que você famosa O que você famosa É uma das maiores Essa é a rua. Que jogo emocionante pessoal, um jogo gasto desses com tanta emoção, os negros estão a flor da pele, jogo empatado e o Bayern já tem a primeira chance de atirar nas bolas. Ficou mal demais, bateu muito mal o Bayern no sinto da casa. É pessoal, o jogo vai ser decidido nessas duas bolas. Na série teve 9x6 para Mike, nesse momento está empatado de 9x9. Tem duas bolas na mesa, quem vai matar a última bola dessa partida vai ser o vencedor da série. Sobrou uma oportunidade para Mike. De preparação do Mike, a bola 15 caiu e vamos ver a bola 8 que Mike vai fazer. O jogo chegou nos 9x9 para ter emoção, mas venceu a série por 10x9. E parece que vai ter mais jogo, não? Vai mais uma! Tchau! 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 Tchau!